É um momento especial para a gente, a gente está trazendo os nossos melhores representantes, nossos queridos clientes, são mais de 200 pessoas nesse momento único que vão encontrar com o Neymar, com o nosso embaixador, com o nosso craque, também nesse momento onde ele está feliz, se encontrou, está desenvolvendo tudo o que ele tem de capacidade e todo o seu futebol. A gente vai lançar um produto hoje que é um spray massageador para dor, que tem tudo a ver com o Neymar, com o Sport. Produtasso sensacional agora com a imagem do Neymar. Muito contente, muito feliz, parabéns, muito parabéns a todos. Estou muito contente pela nossa parceria, tudo o que ele falou, acho que são coisas que a vida nos proporciona, momentos incríveis, pessoas maravilhosas, então estou muito contente, muito feliz de ser parceiro desse cara, de estar aqui com vocês, obrigado pelo carinho. Boa noite, Boa noite, Boa noite, Boa noite.